Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 54 a 59 Naquele tempo Jesus dizia às multidões quando vedes uma nuvem vinda do ocidente logo dizeis que vem chuva e assim acontece quando sentis soprar o vento do sul logo dizeis que vai fazer calor e assim acontece Hipócritas vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu como é que não sabeis interpretar o tempo presente por que não julgais por vós mesmos o que é justo quando pois tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho senão ele te levará ao juiz e o juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia eu te digo daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo caríssimo irmão caríssima irmã eu sempre fico admirado com as pessoas quando elas sabem interpretar os sinais do céu, do vento sinal de chuva sinal disso, sinal disso, daquilo, aquilo outro e o senhor parte dessa ideia para falar dos sinais dos tempos interpretar o tempo presente perceber por onde as coisas vão caminhando podemos caminhar de uma forma ingênua essa ingenuidade que não é capaz de aproveitar as lições dos acontecimentos uma ingenuidade que não é capaz de descobrir os apelos que Deus nos faz com a presença do pobre ao nosso lado com a pregação da palavra com o acontecimento da igreja com uma figura como o Santo Antônio de Santana Galvão santo brasileiro que celebramos hoje passa as gerações e este homem continua a falar com o seu exemplo a sua intercessão os santos são assim eles são sinais muito mais importantes do que o vento do que o sol do que a chuva sinais da hora de Deus o tempo presente ele é carregado grávido da graça de Deus depende de nós estarmos abertos porque o Espírito Santo quer ajudar-nos a entender os acontecimentos que a sua graça nos estimule nos leve adiante e nos dê uma fidelidade crescente a graça do Senhor palavra de vida eterna